E quanto mais se aproximam as eleições argentinas, que tem como favorito Alberto Fernandes com a vice Cristina Kirchner, mais claro fica que o presidente Maurício Macri teve apoio da grande imprensa para esconder seu péssimo desempenho. Por isso, observa a correspondente na Argentina, Ivone Alves Garcia, não chega a ser surpresa o atual quadro eleitoral. Através da proteção da mídia, Macri escondeu da população em geral o que estava acontecendo, graças a que ele conseguiu vencer pouco a pouco as eleições de meio mandato no ano 2017. Mas a realidade foi finalmente imposta quando a magnitude da crise aqui na Argentina era impossível de esconder. As pesquisas que marcaram o resultado ajustado foram superadas nas primárias, que aqui chamamos passo. Teve uma diferença de quase 17 pontos ao candidato Alberto Fernandes, número que hoje se supõe que exceda os 20 pontos. Fazendo um balanço das principais referências econômicas na Argentina, o governo Kirchner gerou um crescimento de 100% na economia em 12 anos. O que contrasta com o Macri que em 4 anos produziu uma queda de 4,9% no PBI, com a perda de 500 mil empregos, fechamento de milhares de pequenas e médias empresas, inflação acumulada superior a 300%, o aluguel de 650%, contas de energia elétrica de 2.300% e de gás de 3.200%. Esses números só podem ser explicados em um país em guerra ou cataclismo natural, mas não em circunstâncias normais. Diante dessa onda de aumentos, os salários subiram apenas 150% e as pensões mal ultrapassaram os 200 dólares, enquanto o governo anterior o deixou em 540 dólares. A queda no poder de compra pulverizou o mercado interno e, combinada com as altas taxas dolarizadas e a abertura indiscriminada de importações, explica a catástrofe econômica. O próximo governo não apenas terá que enfrentar a recessão, mas também encontrará um país com um crédito internacional esgotado e com a obrigação de cumprir os compromissos de pagar uma nova dívida que aumentou em 4 anos em 180 milhões de dólares. Nesse ponto, podemos parar um minuto para aclarar que a dívida externa que a Argentina havia baixado no ciclo de 12 anos anterior no governo dos Kirchner para representar apenas um 40% do PIB, uma das dívidas mais baixas do mundo, das quais apenas o 8% foram compromissos com dólares no exterior. Hoje, a dívida em relação ao PIB excede o 95%. Nesse quadro de incerteza, a atenção política gira em torno da fórmula do Frente de Todos, de Alberto Fernandes. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.